Meu nome é Alessandra, sou professora substituta aqui na UFSCar e faço parte do LIEC desde a minha pós-graduação e atualmente ainda desenvolvo meu projeto de pesquisa na área de sensores no LIEC, no Laboratório de Eletroquímica, com a professora Lúcia Mascaro. Agradeço ao LIEC pela oportunidade de todos esses anos e estar presente no grupo e parabéns pelos 31.